O que você fez? Lembro que eu olhava pra mob e falava Sai disso não, vem pra vocês Agora olha pra mob e já tá querendo andar junto que eu sei Mano é merda A alfa começa, é a grande final, família BDA194 Soltanoy, DJ! Esse é o Bud, rap que é inteiro Se prepara que hoje a batalha não é dos confeiteiros Por isso improvisado, sua mente é presa Primeiro bolo que tem recheio de leite condenado Ah, leite condenado? Com essa voz tu faz gargarejo com leite condensado Aí meu mano, com essa vozinha tá mandado Bagulho é muito doido, eu te deixo todo cortado Ei, por isso o rap que é mil E o que é que tem? Melo menos essa voz chegou a pelo Brasil Por isso que agora improvisador eu não vou deixar partido Porque quem deixa batido é um liquidificador Ah, 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 aí Mano, você tá ligado que o bagulho é sério Eu faço minha rima Eu corto teu braço, eu corto tua perna E depois faço tua vitamina No liquidificador Mano, aqui eu te trituro Você pode ser novinho, mas eu já digo que você não tem futuro Ei, ei, eu vou tomar vitamina Sabe que é improvisação? Então pega a vitamina C Porque começa a ser de campeão Você sabe, meu mano, que agora É porque eu sei que você não é mona Relaxa que a vitamina C Eu fico imune até do corona Ah, corona O bagulho é doido, meu mano Você sabe que é que tu não soluciona Ah, você sabe que eu sou budi Pouco de bangu Você vai pegar a vitamina C Mas vai ser só pra tomar no Ei, ei, ok, ok Ei, 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 ei Ei Só que de rima agora é tipo açucerol Você é vitamina D Acelera o metabolismo que cê tá na frente do sol Então eu vou improvisar Pega a constelação, cê não é a coroa solar Ah, 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 ah Eu não entendi nada do que você falou Mas eu faço o meu trabalho O bagulho é doido, mano Sabe que eu te escangalho Tu é menorzinho? Mas aí, mano, eu te avacalho Tu pensou o quê? Que o microfone era um chucalho? Aê Fechou Calma Calma Ihá Tá maluco? Primeiro round da grande final da BD194 Alfa atacou Budpuck respondeu, certo? Bora pra votação, aê Vai, mano Mano É Eu batalho aqui pro Discord E até eu arrumar uma oportunidade de ir pra rua, mano Sabe? Da hora, mano Da hora Exposição, velho Na melhor hora, quando você passar Cê vai tá aí nas praças E rimando pra caralho, moleque Pegando folhinhas Vai ver Da hora Valeu, mano 1x0 Budpuck Certo, mano Terminou, começa, mano De nada está perdido o Alfa Vai pra cima, moleque Eu terminei Vamos que vamos Vai Ah, tu achou que tava tranquilo porque passou do John Tipo John, John Eu te coloco dentro do forno, mano E te assa igual Bombom A morte chegou na tua porta Jim, Dom Mas pra mim tu não passa de uma blogueirinha tipo a Fernanda Com, com Quer falar até de Bombom? Sabe que rap agora é muita treta Porque é o sonho de valsa Então vai dançar valsa com o capeta Sabe que agora vou te matando Por isso vou improvisar Então tenta falar o espanhol Pra ver se você consegue bailar Ah, tu quer falar pra mim que tu é o diabo? Cadê o tridente, meu mano? Só deve dar dentro do teu rabo Então por que o tridente sumiu Você quer falar pra mim que é o capeta? Ué, mano, que papo é esse? Tô novinho, nunca vi uma burra Ei, 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 ei Cala tua boca Sabe que agora a mana acostuma Eu não vi isso E você que tem uns 20 anos na cara E tá na falta de uma Vai se ferrar Sabe que agora, meu mano Você toma um pau Relaxa que você vai perder Você só web namora na digital Ah, na digital? Eu tô na ausência de bu E tu tá na presença de pa Ah, tu tá ligado que eu faço minha rima O bagulho é doido, mano Tu sabe que o bu de pô que leva o clima Cala tua boca, meu mano Cê sabe que agora repique Eu sei que repique é inteiro Claro que pode ser a presença Eu não tô fazendo rima com caderno Mas eu sou def noite E eu mudo o mundo somente com uma caneta Cê sabe que agora Mano, cê sabe que eu vou improvisar Porque você na verdade é de lápis Então fica fácil de ter a pagar Ei, naquele pique Foi que foi, galera Ai, meu amigo Que isso Que isso Que isso, mano Parabéns, molecada Cês são brabo, velho Alto nível aí, mano Cê é louco Fala lá da AK E tá valendo de disputada, hein, mano Que isso Olha isso, Alva Olha isso Sabe o que eu tô pensando aqui? Eu... É a primeira vez que eu tô na final da BDA, eu acho, né? É nada, velho Que da hora, ladrão Irado, irado Aí sim, cara Que monstro Então, velho Falta mais um round pra você ser campeão Talvez, cara Cara, porque o Alfa levou o segundo round, certo? Foda, foda Vamo que vamo, pô Vale, papai Cara, o coro Alfa Cara Me deu o coroa, papai É, Alfa começa, então É, Alfa começa Sabe que agora, Manu Você que é instrumental Você é o Pouque de Pokémon Eu sou a BDA Digimon Digital Cê sabe que agora, Manu O Reptiz é demente De digitalizado Smartphone Porque eu tô inteligente Ah Aí você chutou o balde Eu acho que você pensou Que a Twitch era um playground O bagulho é doido, meu mano Você tá ligado Que eu te mato Tipo um dinossauro Te mato Tipo com o especial Do Bubassauro Ei Sabe que agora Reptiz que você não tira Até um racha Na verdade Eu não chutei o balde Porque eu bado de água E você não pensa Fora da caixa Sabe que agora, Manu Essa daqui Que é a essência Quer me gastar A pena que não tá Gastando a inteligência Ah Mano 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 Você sabe muito bem Você rima em casa E eu rimo na rua É claro que eu não gasto Minha inteligência, Manu Você desgastou a sua Eu vivo na rua Eu rimo Mano, você sabe bem Que eu sou cria O bagulho é doido Se o que eu tô fazendo Contigo aqui é uma ajudaria Ei Sabe que eu rimo em casa Construo as casas Por isso é a trilha Eu construo as casas Despeço bolsa E crio minha família Sabe que agora, Manu Repique E sempre quer história Porque criando família Na vida Você sempre cria vitória Ah, Manu Na moral Tu rima no Seft A única casa Que você constrói É lá no Minecraft Mano Você sabe muito bem Que aqui Eu digo que eu sou sagaz Pediram o terceiro Pra te dar a oportunidade De ver eu te batendo mais É Minecraft Porque o seu futuro É incerto Você é um bloco Você é um quadrado Tem quatro lados Nenhum deles é certo Sabe que agora, Manu Repique é notória São quatro lados Então conhece As duas versões da história Ah, Minecraft Eu rimo na sagacidade É tipo Free Fire, meu mano Tu acabou de tomar Um capa de qualidade O bagulho é doido Você sabe bem, Manu Que puta que pariu Você tomou capa Você tomou kill Meu Manu Pra mim Você é um imbecil Show, papá É isso Vral, Vral, Vral Chuva de Tei, 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 Tei Pog na área Todo mundo Chuva de Pog no chat E eu quero ver Todo mundo participando Quem foi o campeão da noite? Band Punk ou Alpha? É com vocês? Galera Gostaria de agradecer De coração Jake Se inscreveu com o Prime, mano E o Luffy Orlando, mano Tá ligado? Esses dois aí Foram dois novos membros Pra nossa família aí, velho De verdade Chegamos hoje a 145 inscritos Certo? Virado, hein? Muito obrigado, velho De verdade E aí, Bodipo, o quê? Fala tua Fala, moleque Porra Virado Tá ansiosão? Hã? Tá ansiosão Porra, maneiro, maneiro É uma Uma Como é que se diz? Caralho, é uma Cara, como é que se diz Quando é uma parada nova, né? É rimar assim, né? Eu gosto de, porra Aquele meu pique mesmo Rimar dançando no palco E os caralho Mas, porra Perde um pouco a presença de palco, né, brother? Mas a gente Nós estamos aí, é Mas aí De verdade, cara Você tá aí, cara Você veio pela primeira vez Campeão da Batalha da Aldeia, ladrão Você que foi Eu, eu Você chegou e foi campeão Certo, mano? Caralho, erado, mano Foda demais Aí, Alfa De verdade, moleque Como eu tinha te falado aí No começo da batalha, velho Você já é um campeão Certo, guerreiro? Meio representou Fala aí, buddy Aí, Alfa É É Alfa Quando acabar essa Essa quarentena aí, mano Eu Eu, Bud Tô falando aqui agora Tô me comprometendo Vou pagar tuas aéreas Pra tu ir batalhar lá na aldeia Lá com nós Caralho, velho Caralho Virar, virar Vamos colar É isso, gente Vamos esperar essa quarentena acabar aí Que tu vai colar, mano Olha isso, gente Porra É verdade, cara Você é louco Galera Calma, subude aí, rapaziada Que isso, mano Pô Estamos juntos Estamos juntos Como se fosse uma memoração, velho De verdade, mano Que vale é isso aí, mano Bagulho neném, pô Que vale é Geral Pô, se divertiu Moleque aí, pô Chegou na final aí Irado demais Rimou pra caralho Tá feliz, Alfa É, pô Foda demais, mano Mano, tô muito feliz, velho Na moral, satisfação Batalha da aldeia É nóis Tamo junto, mano Galera Band Punk tá mais do que convidado Pra quarta-feira Tá aí com a gente No quarto round Contando um pouco da sua vida, velho Todo mundo Vê os MCs de frente pra câmera Naqueles 30 segundos ali E só julgam pela Disposição daquele momento ali E não sabem o que se passa Por trás das câmeras Então é sempre importante A gente tá Tendo outro lado da história, velho Então, cara Quarta-feira Você topa participar do quarto round? Pô, tô mais que topado, mano Tamo junto Certo Aí, galera Bora conhecer, mano Esse cara tem história, hein, mano Campeão de várias batalhas aí Na vida, mano O cara que promove aí O baile do Bud, cara Tem muita coisa pra contar aí, né, cara? Salô Pô, várias histórias, hein? Tamo junto, Bob Pô, satisfação total, mano A satisfação total também Mais um pouco a minha mob Pra outro estado Cantei pra cinco na escola O chuchu tá lotado Menor pedi uma foto Dentro do mercado Cara sua derrama Deu um paco na coisa